Mais uma vez da Câmara Municipal, agora com o vereador Alex Chaves, líder do Executivo na Câmara. Alex, já há algum tempo que os funcionários públicos, algumas categorias, esperam pela isonomia entre alguns cargos. Estamos falando aí de agentes administrativos, auxiliares, assessores, enfim. Há um projeto que deveria ter entrado em votação, que não entrou, ainda tem alguma discussão em torno, e que não cria isonomia, mas que chega muito perto daquilo que é a necessidade dos servidores. É um aumento de praticamente 20%, fica faltando em torno de 7%. É um esforço que a administração municipal está fazendo. Por que não entrou em pauta hoje? O que está faltando? O projeto chegou para nós, precisa ser sempre lido aqui, ter pelo menos uma observação jurídica da casa, para que a gente consiga colocar em votação. Conversando com o presidente, também foi observado que independente de ser votado hoje, ou quinta-feira, ou até na próxima terça, não haveria nenhuma alteração, porque as mudanças valerão apenas a partir do dia 5 de abril. Então, baseado nisso, é melhor ver tudo certinho, corretamente, ver se existe algum tipo de alteração que precisa ser feita, para que o texto aqui votado, que é uma luta muito longa, histórica, desses servidores, para que, é a lógica, faz serviço igual, precisa receber igual, para que eles possam ser atendidos. Então, a gente pode, sim, colocar na próxima quinta, ou na próxima terça, o projeto já está na eminência de ser votado. Pois é, quando a gente fala desse problema, existem, a gente sabe, existem outras categorias também dentro da prefeitura que passam por essa questão de diferença salarial, e imagino que isso acaba criando também problemas até mesmo no ambiente de trabalho. O que faltou, assim, nesse esforço para chegar à isonomia, no que diz respeito a esses cargos que a gente está falando aí, né? É um esforço econômico que a gente entende que é importante, mas não vai resolver efetivamente e definitivamente, né? O problema vai ficar para o próximo prefeito aí tentar, né, equiparar definitivamente, né, esses cargos. Dá para explicar, né, por que que não se conseguiu chegar, tinha justamente algo ligado, né, à lei de responsabilidade fiscal, né? Exatamente. Se foi preciso, na sua pergunta, você já foi se respondendo, né? Porque o plano de carreira que foi apresentado lá atrás, ele veio com várias discrepâncias. Ao longo desse tempo em que o prefeito Ulisses Maia está à frente da prefeitura, ele foi enxergando essas discrepâncias e, na risca da lei, foi corrigindo essas discrepâncias. É claro que nós temos o limite prudencial, né, que a gente não pode extrapolá-lo de maneira alguma. É bom destacar que Maringala não dá aumento de impostos. Toda a gestão do prefeito Ulisses Maia é apenas a reposição inflacionária, que também é a obrigação do gestor, que não pode fazer renúncia de receita. Então, você tem os preços subindo, daquilo que é empenhado pela prefeitura, para as obras públicas e manutenção da cidade. Você tem a arrecadação de receita, que você não pode aumentar por causa de que o prefeito não dá esse aumento de impostos. Aí alguém diz assim, ah, mas tem o superávit. Mas o superávit é um resultado financeiro da gestão. Ele não pode ser aplicado para pagamento de pessoal. Tem que ser em uma coisa pontual. Então, é um exercício econômico muito complicado, porque, além de tudo isso, você também tem a previdência. Não é um problema político, é um problema técnico, administrativo e financeiro, né? Eu tenho certeza que os servidores do município de Maringá, não só os administrativos, agentes, assessores, mas todo o servidor sabe que se o prefeito Ulisses Maia pudesse fazer essa alteração, ele faria e englobaria todos que estão nessa situação. Mas, infelizmente, apenas por questões econômicas e de responsabilidade fiscal, porque agora é o último ano de mandato, ele também não pode preparar uma bomba relógio aí para o próximo gestor. Eu estava dizendo que também tem a questão da previdência. Então, tudo isso engloba, tudo isso muda e precisa ser enfrentado. Então, chegou-se hoje a essa resposta. Não é a ideal, não é a que satisfaz a categoria. Há outras, como o senhor disse, que precisam ser atendidas, mas é o que é possível fazer no momento. Entre os edis, já teve conversações, está tudo certo. A nossa obrigação é olhar aquilo que está vindo do Executivo e eu vou fazer essa apresentação com muita alegria, com muito orgulho de atender esse pedido histórico. E os vereadores, com toda certeza, muitos deles lutaram por isso. O vereador Mário Rossocaua é um dos que se colocou à frente desde o início, para que isso fosse uma conquista e que agora vai chegar para ser votado. Eu tenho dúvida alguma de que será votado por unanimidade. Então, nós vamos encerrando isso aqui. Vamos continuar acompanhando o assunto com o Alex Chaves, que agora volta para a votação. José Carlos Leonel para o Fato Maringá.